É eletrônica e informática Cimarelli trazendo novidades pra vocês. Dá uma olhada aqui ó, parafusadeira reversível sem fio, precinho especial pra você, de R$ 60,00 por R$ 49,00. Só que se você vier aqui, disser que viu no vitrinho de negócios, é R$ 46,80 essa parafusadeira pra você. Aqui, fone de ouvido sem fio, ele tá saindo pela bagatela de R$ 59,00. Só que se você vier aqui procurar e chorar um pouquinho, você leva por R$ 45,90. Detalhe, baixamos agora pra você o preço, R$ 39,00 esse fone de ouvido sem fio. Microfone pra você curtir com a sua família aí ó, R$ 19,00, tamo baixando pra R$ 15,00. Que que é Danilão, é pra baixar? Tá bom, quem falar que viu no vitrinho de negócios, R$ 9,90 microfone. Essa antena amplificada aqui ó, pra você botar dentro da sua casa, vai dar qualidade de TV, de antena externa, mas ela é interna. Novidade, venha conhecer aqui na Cimarelli Informática, olha aqui ó, um monte de rádio AM, FM e MP3 pra você. Você pode escolher cor, modelo, tamanho, se ele vai tocar MP3, se ele não vai, tem tudo pra você de rádio, tá com uma promoção incrível, vem procurar aqui. Detalhe, uma surpresinha final pra vocês, esse cadeado aqui é um lançamento, você vai usar pra moto, bicicleta, pra sua casa, pra chácara. E ele tem uma coisa muito especial, é com alarme, tá saindo apenas por R$ 95,00. Esse aqui, olha como que ele faz ó, ele vai disparar, ele tem um alarmezinho, se você bater nele, ele vai disparar. É a Eletrônica e Informática Cimarelli, que fica na Major Arthur Franco Mourão, 119, e atende pelo 3554-1773. Eletrônica e Informática Cimarelli.